Música Esse é o terceiro ano desse projeto, né? E ele começou aqui no Escola Estadual Professor Mário Sete, dentro das aulas, dentro de uma turma, dois grupos. Nesse terceiro ano, a gente já atendeu a uma evolução. Chamamos hoje, além do Mário Sete, mais três colégios. Ou seja, o Nelson Barbalho, o José Bione e também o Dom Miguel, de Lima Valverde. Então, são quatro colégios da rede estadual que nós estamos congregando e que vão fazer dois júris. Primeiro, um júri do Bione contra o Nelson Barbalho. Depois, um júri da casa, Mário Sete, contra o Dom Miguel. A ideia é que a gente consiga trazer essa metodologia ativa, essa tecnologia de júri, digamos assim. Só que a nossa diferença agora é que nós temos uma participação maior também dos estudantes a séries. Nós temos uma liga acadêmica de debates e oratórios entre os nossos estudantes e a liga veio para auxiliar elas. Eles estão tanto fazendo o papel de jurados como de auxiliares dos alunos durante o júri. A gente vai, a cada ano, plantando essa sementinha, trazendo um pouquinho a mais, mas sempre nessa ideia de unificar, de unificar, de unir, de congraçar a universidade junto com a escola. Tudo despertou por causa desse júri na escola, né? Porque tudo começa na escola. Eu sabia que eu queria direito, mas não sabia a instituição. Quando começou a séries, aí ficou aquele nome. Aí sim, eu sabia para onde queria. Quando abriu, eu vou estibular e já fui logo me escrevendo para estar aqui. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma